Olá pessoal, quero deixar aqui o meu depoimento sobre o programa Roadmap Cloud, que é o programa do Guilherme Teles e esse programa tem sido um divisor de águas na minha carreira profissional, onde esse programa o Guilherme aborda os principais serviços utilizados na nuvem da AWS e isso nos proporciona uma segurança e muitas habilidades para trabalhar nos projetos em computação em nuvem. Nós sabemos que a nuvem da AWS é, na minha opinião, o maior provedor de computação em nuvem, pois é o provedor que existe o maior número de serviços, onde a gente pode hospedar qualquer projeto e garantir esse projeto alta disponibilidade. Forte abraço a todos!